Com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E por sua menina mastida Com coragem e comecei a falar Nossa, nossa, nossa Assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia Nossa Uuuu Nossa Uuuu Bravissimi Grande applauso, grazie per Giulia Uuuu Uuuu